No meio da conversa Faz o terminão Fala o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo Diz o amor que chega Depois que um desconta O outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro Fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica Não deseja Que o outro Tenha sorte De longe Mas quando Vai perder Esta moça E a mulher Se abraça E a mãe Desobrigar E põe Aquela roupa Lançada ao seu amar E passa E passa a tarde toda Mudando da beleza Jantar Jantar a luz de penas E amor de sorpresa E perto E perto do outro A vida A vida é diferente A solidão Dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força A força da paixão Que vem Dois corações Dois corações E uma história Eeeh A força da paixão Que vem Dois corações Dois corações Dois corações E uma história E uma história E vai também Para o grande Thales né A do Thales é pra você Grande Lúcio Grande Tonho da caridade O cara que de repente É nota 10 Grande Adalto Amor se faz Com quem se ama Não é apenas Ir pra cama E vem Trançar uma emoção Amor se faz Prazer eterno Não é apenas O inferno Que Se não chove Não se vê Fazer amor É sentir Mas que prazer Fazer amor É saber Como fazer Esse amor É medo Prazer Amor se faz Por quem se ama Não é apenas Não é apenas Prazer Fazer amor É saber Como fazer Esse amor É eterno É eterno prazer É Essa é especial Eu mesmo Eu mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro Dela Só Deus Só Deus pra não pegar Só Deus pra não pegar Meu corpo transpirava De repente era amanhã Dos corpos Dos corpos tão ardentes Com fresco de hortelã A brisa que passava Se fazia direção E fiz gato nela Como peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso O sonho seria o prazer E a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Sucesso Meu corpo transpirava De repente era amanhã Dos corpos tão ardentes Com fresco de hortelã A brisa que passava Se fazia direção Fiquei fisgado nela Como peixe no anzol Se o tempo pudesse parar Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso O sonho seria o prazer E a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela O sol era uma janela Aberta pro paraíso O sonho seria o prazer E a realidade O encontro da felicidade Eu tanto preciso Eu tanto preciso Porque eu tenho sempre Que impedir Porque eu tenho sempre Que aceitar Que aceitar Toda vez que eu peço Carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir De fugir E me deixar Porque eu tenho sempre Que aceitar Não tem diferença Em seu olhar Você quer que eu seja Do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo De te amar Eu quis fugir Dessa paixão Esse encanto Esse amor Que eu quero tanto E não sei Como evitar E ainda Vem Você E diz Que eu tenho Tudo Mas a dona Do meu mundo É você E ninguém Mais Eu quis Eu quis Fugir Dessa paixão Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto E não sei Como evitar E ainda Vem Você E diz Que eu tenho Tudo Mas a dona Do meu mundo É você E ninguém Mais Amor Selvagem Me Vejo em seu olhar Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Tomar Fera Fera Fusir Posso falejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Corte o valor da paixão 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 Basta um beijo na boca Pra incendiar Corte o valor da paixão Corte o valor da paixão Quando a gente se ama Tudo pode acontecer Acontecer O meu amor se derrama Pra saciar o seu prazer Só assim é que eu me sinto domador Da loucura do desejo desse amor Vamos só lembrar agora mais ou menos Eu estou aqui pra amar você 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 Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente e queguei De todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Eu estou aqui pra te dar uma chance de poder te compensar E te amar Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Eu não tenho te amado 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 Vim aqui pra te dizer E eu só penso em você Arrume as suas coisas, põe na mala E deixe outra vez a nossa casa Vá embora E eu tranco outra vez meu coração Eu fico outra vez com a solidão Mas vai embora Sozinho aqui comigo eu sei que vou Lutar, chorar, sofrer, morrer de amor Mas vai embora Eu sei vai ser difícil resistir Te abraçar depois você sumir Mas não vou impedir Você tem que sair da minha vida Vá, vá me ver sua vida Levo meu coração, meu amor, a paixão Um pedaço de mim Vá, vá, sem medo de nada Deixa que a saudade Virei felicidade Um pedaço de mim Alô, paixão O sol chegou Tão atrevido Peretrando na cortina Eu posso ver Todo seu corpo Descoberto linda, linda E uma vontade E uma vontade Me queima torto Me pedindo pra ficar Faço o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou tu Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitar Eu sou tu Todos os meus pensamentos Estão com você E no trânsito agitado No retrovisor No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer E no trânsito agitado Vou dar as minhas energias Para que eu possa Viver todo dia Esse amor Que é meu Qualquer situação Vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Pra se tornar de vez definitivo Faz gostar Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar Não pensa que eu te esqueça Põe os pés na cabeça Vem me soltar Pra você Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando Vou levando minha vida Neste vai e vem Não tem chuva Não tem chuva Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Quantas estrelas Quantas estrelas Já vi Iluminando o céu Madrugadas de sereis Olha o meu chapéu Já passei Já passei tantos janeiros Já senti Tanta saudade Cada rir Cada rir A cada volta A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Eu conheço bem Na segunda-feira Na segunda-feira Te esperar Tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Terça-feira Terça-feira É muito pior É difícil Ficar sem você Já é quarta E o sol outra vez Vai aparecer E o desejo de novo Em meu peito Acende a vontade Te pegar Te pegar o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando O fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é O que eu preciso Tudo certo Eu e você O paraíso Um cinema Pra curtir E no sábado Sonhar No domingo A gente volta A chorar No domingo A gente volta A chorar A chorar Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Vem dizer a verdade Vem dizer a verdade Se ainda me ama Tira dessa ansiedade Por que se afastou De mim Sem nenhuma explicação Essa sua atitude Arruinou Meu coração Em sonhos Vejo você voltar Com cara de quem Se arrependeu É tão difícil Lembrar e saber Que um dia Seu homem Fui Eu Travote E assim você Não aceito Porque meu defeito Foi sempre Te amar Demais Te amar Demais Eu fico aqui Feito Crianças Mas tenho esperanças De te ver Voltar Em sonhos Vejo você Voltar Com cara de quem Se arrependeu É tão difícil Lembrar e saber Que um dia Seu homem Fui Eu Já sem você Não aceito Porque meus defeitos Foi sempre Te amar Demais Te amar Demais Eu fico aqui Feito Crianças Mas tenho esperanças De te ver Voltar Ficar Ficar sem você Ficar sem você Não aceito Porque meus defeitos Foi sempre Te amar Demais Te amar Demais Eu fico aqui Feito Crianças Mas tenho esperanças De te ver Voltar Ah 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 Essa é carinhazamente pro Adalto Nosso grande amigo Adalto Essa é pra você meu filho grande seguirino Anotários da fone celular, grande L da Placar Veículos, Papelinho, Grande Carlinho, Tênis aí, da Lecinha Dins, Grande Arlete, Tênis é Antônio. Sabe, Quanto tempo não te vejo, Cada vez vou ser distante, Mas eu gosto de você. Sabe, Eu pensei que fosse fácil, Esquecer o seu jeito frágil, E se dar sem receber, Só porque, Só você que me ilumina, Meu pequeno talismã, Como é doce essa gotima, De te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, Você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, Sabe tudo de nós dois, E joga fora nossos medos. Faz saudade, Diz pra ela, Diz pra ela, Aparecer. Faz saudade, Diz pra ela, Dá valer meu viver, A minha solidão, mulher, pra valer meu viver Meu viver Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Essa festança começa ao aloitecer Quero ver o chão prender, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia E o som que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo envolvido na folia É o som que contagia Rio Negro e Solimões Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga a Deus da solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga a Deus da solidão Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga a Deus da solidão Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá